Oi gente, meu nome é Haruyuki, se você não me conhecia antes, seja muitíssimo bem-vindos ao meu canal Uma atualizada pra vocês, eu não tô mais no Japão, por enquanto eu tô viajando pelo mundo E tô na Europa, na Itália, exatamente em Milão Pra quem não sabe, eu morava no Japão desde criança Então eu nunca tive em um lugar que eu não entendesse o idioma completamente Então quando eu cresci, me mudei pra Tóquio, fui ter a minha vida adulta Sempre consegui me comunicar, pedir comida, ir na prefeitura, resolver documento E um dos vídeos que muita gente me pedia era pra eu falar em japonês Fazer um vídeo inteiro falando em japonês Só que como eu já sei falar japonês, eu não achava que teria muito sentido eu fazer um vídeo falando japonês Porque não seria engraçado, sabe? Não teria ali uns perrengues E como italiano é uma língua que eu não sei ainda falar Hoje vai ser um vídeo de vlog, tô indo almoçar agora Depois a gente vai tomar um sorvete, um gelato, que eles chamam aqui Vamos turistar um pouco pela cidade onde aconteceu os crimes da Gucci Alguém assistiu aí House of Gucci? É nessa cidade que tudo aconteceu Mas tô indo agora pegar o bondinho O bom da Itália é que aqui funciona muito bem o Google Maps Tem alguns países aí no mundo, quando você vai turistar, que não funciona direito Mas caso você venha pra cá pra passear em Milão E não sabe italiano, não sabe como vai se locomover aqui Fique despreocupado que funciona muito bem o Google Maps Também tem o Waze, que você pode usar caso você queira se locomover de carro Mas a pé eu sempre recomendo o Google Maps Porque além de você poder chegar até os lugares Tem avaliação, tem o menu geralmente nos restaurantes Bora colocar a máscara pra gente poder sair pra rolezar Eu comprei o ticket do bondinho através do aplicativo, que chama ATM Milão Basicamente você só coloca o que você quer fazer nas áreas que você quer andar Geralmente se é uma viagem só, são 2 euros E se você quiser pagar pro dia todo, se você for andar muito de metrô, são 7 euros E daí tem outros planos que compensam mais, caso você fique na cidade há mais tempo Eu já comprei o ticket diário aqui, que vale por 24 horas A partir do momento que eu ativar Eu não ativei ainda Aí quando ativar eu posso andar de trem, metrô, ônibus E daí é só eu passar o QR Code que aparecer na maquininha Ou se no caso não tiver a maquininha dentro Eu só tenho que ficar com ele na mão Se caso alguém vier checar, eu mostro pra pessoa E a pessoa não vai falar nada Então sempre tem que ter o ticket na mão Porque já aconteceu uma vez De eu entrar achando que eu ia conseguir pagar com o meu cartão de crédito Porque o ônibus do aeroporto até o centro Você consegue usar o cartão de crédito pra pagar Aí eu achei, quando eu cheguei Que todos os transportes seriam assim Mas pelo que parece é só o metrô E o ônibus que sai direto do aeroporto O ponto do bondinho que eu vou pegar é esse aqui na frente Tem toda uma trilha conceitual, gente Dá pra tirar umas fotos aqui Inclusive eu tirei Meu, tudo na Europa é muito conceito, sabe? Eu fico abismado Como que esse lugar é bonito Em frente ao ponto do bondinho Tem o mapa pra você saber onde você tá E até onde você pode ir Mas eu sei que daqui pertinho da minha casa Eu consigo chegar até o Chinatown Que é um bairro chinês que tem aqui em Milão Em uns 20, 15 minutos Então é muito prático o transporte público aqui Eu tô adorando As diferenças pra mim do transporte público daqui Com o Japão São que eu senti que aqui é mais fácil De você chegar nos lugares Obviamente que tem o quesito Tóquio, maior metrópole do mundo E daí os metrôs lá é uma bagunça Tipo, uma bagunça que eu digo Porque vai pra qualquer lugar da cidade Aqui, como a cidade não é tão grande Você consegue pegar uma linha que chega até um lugar Sua cabeça não fica tão confusa E se você, no caso, tem TDAH igual eu Você não vai ficar surtado Quando você for sair de casa O que vocês acham Se eu começar a derrubar as pessoas na rua Assim, sem querer, sabe? Ai, putz Tropecei Escúcio Eu vou começar a me esbarrar com as pessoas Pra poder falar italiano com elas E soltar um escúcio E vou me sentir super internacional Bom, enquanto eu espero o ônibus Deixa eu contar pra vocês a vergonha que eu passo, né? Aqui Fui comprar um gelato esses dias, gente Eu tava em live ainda A mulher virou e me falou Bonassera Eu, como um bom italiano, né? Que eu sou fluente Vocês sabem disso Eu respondi pra ela Bonassera Natasha Bonassera, Catuxa Enfim São duas horas E eu sou muito atrasado Vocês sabem disso, né? Tomem muito cuidado quando vocês vierem pra cá Porque os restaurantes aqui Eles fecham às três horas Aí depois só abrem de novo Sei lá, seis, sete horas Eu acho que no Brasil é parecido com isso também, né? Cidade pequena, às vezes Restaurante abre no almoço E depois só abre de novo na janta Mas no Japão Os restaurantes funcionam, tipo, diretão, né? A maioria deles E é um problema que eu tô tendo aqui De, às vezes, ir no restaurante E já tá fechando Porque são duas e meia Ativei o ticket E agora o ticket vale por 24 horas Gente, agora a nossa missão É achar um restaurante Que esteja aberto nesse momento Porque o que eu falei pra vocês Sou sempre atrasado Já são duas e meia E eu não achei nenhum lugar pra comer ainda Tchau, tchau! Gente, chegamos aqui no restaurante Chama Pasta de Ingua Tecnicamente, se a gente analisar Eu tô tendo um date agora comigo mesmo Se eu colocar no título do vídeo Date com o Italiano Porque basicamente eu virei um italiano agora Que eu tô quase nativo, né? Eu acho que o Pink Date deve vir Gente, esse daqui é o menu deles Tem bastante comida aqui que é vegana Pelo que parece O cara da porta foi super simpático comigo Ele perguntou de onde eu era Porque ele viu meu certificado E viu que meu certificado de vacinação era do Japão Mas que eu era brasileiro Ele falou até em japonês comigo Algumas palavrinhas Posso haver um... Davioli E... Núdulos fatos em casa Núdulos em sobra Núdulos em sobra Por favor, obrigado, senhor Você está aqui para beber? A confusão Ok Grazie Ai, gente Eu estou muito Italiano Gente, o mais legal É que eu estou tentando falar Italiano Mas o cara fica respondendo em inglês E eu tenho que assim, ó Ralar para mostrar para ele Que eu sou sim Um nativo da língua Mamma mia Gente, chegou a minha primeira comida aqui Comer arrozinha salada Esse daqui é uma sopa Com... É uma sopa de legumes Com noodles No caso que é um macarrão Tipo um miojão Esse macarrão aqui Se eu não me engano Ele é feito de arroz Chegou a minha última comida Acabei de sair do restaurante Eu não consegui muito falar em japonês Não Em italiano com o cara Porque ele sempre vinha me atender Ao invés dos garçons Porque eu acho que ele falava japonês O cardápio do restaurante inteiro Estava em japonês E mandarim E quando eu ia falar com ele Ele responde em japonês Não tive oportunidade, né? Entramos agora numa gelateria A gente vai pegar um sorvete grande Porque eu não sei como fala médio em italiano Grande ou sei que é grande Posso haver um grande? Copeta Copeta Sim Flavores later Oh, sim Como você diz o takeaway em italiano? Das porto Das porto Das porto Grazie 7 euros Nossa, mas a mulher fala sem sotaque, né? Ela parece americana falando Porque ela viu que a gente não era italiano A que você escolhe sorvete que você vai comer E o sabor você escolhe depois Na fila aqui, olha Então a gente já pagou pelo sorvete Tem umas torneiras de chocolate ali caindo Un santomé Uva fragola Fragola Santomé, uva fraco ou fragola? Olha, a gente peguei de uva, de morango E chocolate Grazie Ai, grazie, caralho Nossa, alguém derrubou o sorvete inteiro aqui Ai, que linda Essa galeria é aquela do Gucci, né? Nossa, parece que o pessoal aqui Tudo tem voz de fumante da Regina Roca Gente, a gente andou na galeria aqui Tomando nosso sorvetinho vegano E, pelo que parece No meio dessa galeria Tem um boi que você vai Pra passar a mão no saco dele Ah, eles estão amacetando Na verdade o saco do boi Eu achava que era uma estátua Enfim, gente Cultura, né? Adoro ser humano Meu namorado está me obrigando A ir ali Pisar no saco do... O que é isso? É um boi? Um touro? Vai, eu vou agora Vai Um Dois Três Ai, minha cabeça Foi? Ai, agora pelo menos Eu vou ter sorte, né? Tem um buraco lá Não é só o chão Tive uma grande ideia aqui Já que eu não falei pra vocês Quase nada em italiano Que era o prometido no título do vídeo Eu vou começar a empurrar as pessoas E pedir desculpa pra elas Disculpe Disculpe Agora a gente está numa cafeteria Cafeteria não Numa loja Que vende aquela cafeteria italiana Eu não sei se vocês já viram Mas tem aquela cafeteira Que ela funciona de maneira estranha, sabe? Você bota água embaixo dela E magicamente Ela sobe E aparece em cima Com o café já pronto Nossa, olha essa mini É pequenininha Cabe um copinho de café só Olha pra mancha de café Olha, tem até uma Um monte de xícara Animada aqui Tem essas outras que são grandonas Mas essa é basicamente O que vende mais aqui nessa loja É uma loja de cafeteiras Oi, gente! Um dia depois Vim aqui mostrar pra vocês As coisas que comprei na loja E experimentar também Pra ver se Eu tive bom gosto Com a ajuda do meu namorado Se ficou feio Culpem ele nos comentários E não a mim Primeira coisa que eu comprei Foram três meias Três por duas Foi essa de donuts Linda Maravilhosa A outra foi essa aqui De sushi Pra honrar o meu país E essa outra É preta e branca Que eu acho que combina Com qualquer coisa Enfim, ó Comprei esse moletom Que é bege Comprei, eu acho A calça dele também Que é da mesma cor Essa calça de moletom verde Pra combinar com a minha Blusa de moletom também Verde que eu tenho Daí eu vou provar pra vocês Pra vocês verem Se eu fico bonito Quero que vocês deixem Nos comentários uma nota 1 a 5 raro gostosos Deixa aí escrito Olha, o conjunto de moletom Ficou desse jeito Gostaram? Olha Tá muito monocromático Tô parecendo um urso branco Mas Tá tudo bem A era urso polar chegando Olha, gente Essa daqui é a calça verde Que eu comprei Que eu acabei de mostrar Ela também ficou meio larguinha Olha, não tá muito apertada Tá justinha O que vocês acharam Na real Eu peguei essa calça Pra usar com o meu moletom verde Mas ele tá lavando agora Eu sou uma pessoa limpa Algum momento vocês vão ver no Instagram Então me sigam lá Arroba IEM Haruyuki Bom, gente As roupas que eu comprei Foram essas Eu não sei se vocês acharam Que ficou bonito Avaliei nos comentários Como já disse pra vocês De 1 a 5 raro gostosos E muito obrigado pra vocês Que assistiram o vídeo Até o final Eu não consegui falar muito italiano Porque toda vez que eu tentava As pessoas viam Que eu estava com dificuldade E começava a falar inglês comigo Se vocês gostaram Desse tipo de vídeo Deixa aí escrito E pede pra outras é mais Porque eu só sei se vocês gostaram Nos comentários Por isso que eu sempre Fico mendigando comentários Mas é isso Um grande beijo Amo muito vocês Vejo vocês no próximo vídeo Até mais Tchau, tchau É isso Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto